Olá, meus caros, aqui é o professor Marcelo, de volta ao comentário à nova lei de licitações. Este é o canal Resenha Farense. Por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal e, se possível, ajude-o com apenas R$ 2,00 por mês ou ainda sendo um membro, os links estão aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Ou melhor, na descrição do vídeo. Muito bem. Avante! Hoje a gente cometa os artigos 47 a 50, então, são disposições setoriais, mas hoje, mais precisamente, a subsessão sobre os serviços em geral, tá? Então, licitações sobre serviços em geral. O que a lei tem a dizer aqui? Vamos lá, artigo 47. As licitações de serviços atenderão aos princípios. De novo, a lei chamando qualquer coisa de princípio, né? Uma crítica aí que eu sempre faço. Mas, enfim, tá? Para a prova, é bom saber. Quais são os princípios para, então, licitações de serviços em geral? Primeiro, da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho. Pensa no exemplo que eu já dei do ar-condicionado, né? É que aqui é de serviço em geral, mas, enfim, acaba servindo com adaptação. Um prédio, a fachada de um prédio fica muito mais feia se ela usar... Primeiro, se ela expor os aparelhos de ar-condicionado fora de uma padronização, né? Segundo, se cada aparelho for de um jeitão, né? Então, essa é a ideia. Só que aqui é para serviço em geral. O segundo princípio seria o princípio do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Então, se cair na tua prova, quais são os dois princípios aí, né? De licitação para serviços em geral. Então, é o princípio da padronização e o princípio do parcelamento. Padronização e parcelamento. § 1º. Na aplicação do princípio do parcelamento, então, para aplicar o princípio do parcelamento, deverão ser considerados... Então, a lei aqui esmiúça, né? O princípio do parcelamento. O que o administrador tem que considerar? Primeiro, a responsabilidade técnica. Segundo, o custo para a administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens. Terceiro, o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. Então, basicamente, o princípio do parcelamento se concretiza em responsabilidade técnica, custo diante de um balanceamento com redução de custos, né? Vantagens e receitas e despesas, né? E terceiro, ampliar a competição sem prejuízo de... Sem prejuízo, então, da isonomia, tá? Evitar a concentração de mercado, tá? Ampliar a competição, enfim. Parágrafo segundo. A gente já leu isso aqui, né? Mas, tá aí, de novo, a gente fez uma leitura. Deixa eu mudar as cores para ficar mais agradável aí a divisão analítica. Então, beleza, tá? E, ó, aqui não é poder, é dever. Então, aqui é um ato vinculado da administração. Parágrafo... Ah, não, acabou. Então, agora, artigo 48. Poderão ser objeto de execução por terceiros as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam área de competência legal do órgão ou identidade. Então, aqui seria a terceirização lícita, tá? Tem que ser atividade material, acessório, instrumental ou complementar. Por exemplo, limpeza, né? Eu ia usar o exemplo da Caixa Econômica Federal, mas o regime licitatório da Caixa é outro, né? Então, pensa aí numa repartição de uma prefeitura, né? Ela pode contratar a limpeza por um regime de terceirização. Não tem problema nenhum. A lei aí tá bem clara. Só que, ó, é pra atividade acessória, instrumental ou complementar. Não é pra atividade fim, né? Então, a lei também deixa eu entender isso. Sendo vedada a administração ou aos seus agentes, quando realizar a contratação de terceiros, o seguinte, ó. Primeiro, indicar pessoas expressamente nominadas para executar direto ou indiretamente o objeto contratado, tá? Então, não é porque a terceirização é lícita que a afronta a isonomia ou o privilégio do Zezinho ou do fulano é permitida, tá? Então, uma coisa não implica na outra. Então, não pode indicar pessoas expressamente nominadas, tá? Deixa eu mudar a cor aqui. Vou colocar vermelho porque simioticamente cai bem, né? Porque é vedado, né? Então, é vedado indicar pessoas expressamente nominadas, para resumir. 2. Fixar salário inferior ao definido em lei. Não é porque vai terceirizar que você vai tratar o pessoal lá com falta de zelo, enfim. Você vai afrontar a lei, né? Sobretudo porque é a máquina administrativa. Ou, em outro ato normativo, ser pago pelo contratado, enfim. Uma convenção coletiva. Não entendo muito de trabalhista, mas vamos por aí. 3. Estabelecer vínculo de subordinação com funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado. Ou seja, entre a administração e o funcionário da empresa que presta o serviço terceirizado, não haverá vínculo de emprego. Então, aí você afasta a CRT da máquina administrativa. 4. Definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos. Não pode fazer isso também, tá? Não dá para só reembolsar salários pagos pela empresa que presta o serviço terceirizado. 5. Demandar a funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação. Então, é o pessoal da limpeza? É só para limpeza. Não vai exigir outra coisa deles. Não é para exigir pintura, não é para exigir carregar peso, não é nada. É só a limpeza. Na lei, a lei é bem clara, né? 6. Prever em edital exigências que constituam intervenção indevida da administração na gestão interna do contratado. Então, não é porque há um serviço por uma empresa terceirizada ali que a administração vai se meter no bedeiro da empresa que é terceirizada. A empresa terceirizada é alguém privado. A administração não pode se meter na administração interna ali do doente privado. Parágrafo único para terminal 48. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar. Aí, pessoal, vedação do ebotismo. É vedado ao contratado contratar. Eu vou grifar até cônjuge, mas aí lê-se. Companheiro, parente, linha reta, colateral, profanidade, até o terceiro grau. Ou seja, prima não entra. Prima é colateral de quarto grau. De dirigente do órgão, entidade contratante ou de agente público que desempenha em função da licitação ou atua na fiscalização ou na gestão do contrato, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. Enfim, é uma vedação ao nepotismo aí. Não vamos privilegiar os parentes, tá? Essa é a ideia. 49. A administração poderá, mediante justificativa expressa, então tem que estar fundamentado, contratar mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço. Então, ela pode contratar as empresas 1 e 2 para execução do serviço de limpeza. Ela pode, ela não deve. Ela pode, é um ato discricionário. Ainda que justificado expressamente é um ato discricionário, tá? Desde que essa contratação não implique perda da economia de escala. Claro, né? Tem que valer a pena para o bolso da administração. Quando? Número 1. O objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado. Óbvio, né? Uma exigência aqui que não é nem legal, é meta legal, é antes da lei. E 2. A múltipla execução foi conveniente para atender a administração. Então, a palavra conveniente não está aí à toa porque o ato é discricionário. Então, é uma questão de conveniência e de oportunidade. Parágrafo único, nessa hipótese do CAPT, né? De contratar mais de uma empresa que seja terceirizada, a administração, agora, ó, deverá manter controle individualizado da execução do objeto contratual relativamente a cada um dos contratados. Não é porque chama dois que vai controlar só um. Tem que controlar os dois. E é deverá, né? Aqui é imperativo. A lei manda que a administração cuide individualmente de cada um dos contratados, tá? Cada um é cada um, enfim. Artigo 50, o último de hoje. Nas contratações de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o contratado deverá apresentar... Aqui é exclusiva de mão de obra. Não vai confundir com engenharia, tá? Aqui é mão de obra. A palavra aí pode te levar à confusão, mas enfim. Pela palavra obra, né? Então, cuidado, é mão de obra. Então, nas contratações de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o contratado deverá apresentar, quando solicitado pela administração, sob pena de multa, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e também com fundo com o FGTS, né? Então, é assim, a administração, quando solicitar, e, ó, sob pena de multa, né? Já uma coerção ex-lege aqui. Então, o contratado vai ter que mostrar, ó, eu tô pagando tudo certinho, décimo terceiro, férias, etc. E FGTS também, tá? Faz sentido, né, pessoal? Seria hipocrisia por parte da máquina estatal, né? Que mete além de todo mundo. Seria hipocrisia ela tolerar um terceirizado que não cumpre o mínimo trabalhista ali, né? Enfim, claro, em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, é mais ou menos assim, ó, na nossa repartição, quem tá trabalhando aqui tá em dia, tá? Em especial quanto? Registro de ponto, recibo de pagamento de salários adicionais, horas extras, enfim, tudo que vocês estudam em trabalhista, tá aí, ó, décimo terceiro, FGTS, é o diabo todo aí de direito trabalhista. Eu detesto trabalhista, mas tá aí, esse rolzão aí, ó, tem que mostrar pra administração, tá? Pessoal, é isso. A gente volta já no artigo 51 da próxima aula. Um abraço forte e até mais. Tchau, tchau.